Essa tá mostrando mais o seu estilo também, velho. Essa aqui? É. Mas não sei, mas não sei. Gay demais. LGBT. Só 5? Tá, foda-se. Só 5. Demorou. Deixa eu tirar a câmera pra criar, porque eu tenho medo de vazar meu número aqui. Tá louco? O que vai ter de cara te dando like aí da live é brincadeira, velho. Com conta fake. Tá, beleza. É... Cara, o perigo tá aqui, né? Deixa eu ver uma coisa. Como é que eu coloco em modo mobile a... a... o... coisa, o... sapeca, cê sabe? Nem ideia, irmão. Aí cê também tá achando que eu já mexi no Tinder, né, bro? Alguém sabe como eu coloco, tipo, mobile no... no coisa? F12, clica no ícone do celular. Tá, pode pá. Foi. Valeu, irmão.